A CIDADE NO BRASIL Não vou limpar com diluente, vou limpar com alcalizopropílico que faz menos má vizinhança aqui dentro da oficina Agora vou esperar um bocado para este secar Vou até colocá-lo durante alguns minutos aqui em frente a um calorifero que eu tenho aqui que neste momento está desligado Agora está seco, está até ligeiramente morno Tenho aqui um pincel teoricamente limpo Vamos agora Eu não gosto de colocar o pincel de lá dentro para não contaminar o material que está dentro da embalagem Vou entornar um pouco e pintar a partir daqui Pintar é uma força de expressão portanto Na prática estou a besuntar isto com a substância química Que eu não sei qual é Mas suspeito que não é boa vizinhança Aqui deste lado isto já está a ficar com uma alteração de cores Isto está a ficar de facto um bocado negro É um bocado parecido E tem uma reação um bocado parecida a um outro produto Que eu já apliquei Numas bigornas Numas mini bigornas Que fiz aqui há uns tempos Produto esse que é Que é que é este assim Que se chama PERMA BLUE Eu tenho a impressão que isto é da mesma família Mais uma pinga Pelo sem pelo não Vou calçar uma luva Vou calçar aqui uma destas luvas De... Isto é uma luva de quê? Já não lembro Isto é de... Latex Isto é uma luva de latex Se for aplicar aqui na mão esquerda Eu suponho que estas são mais resistentes Tenho ali umas em vinil Mas acho que não são muito resistentes Estas são mais resistentes Embora eu goste mais das outras Ok Agora vou... Besuntar do outro lado Pois é Mesmo assim eu tenho que pegar com a mão direita Mas é pouco Ok Vamos ver se consigo agora Este tipo de pincéis é razoável Porque tem um bigode um bocado rijo E portanto facilita um pouco esta tarefa de... Pois é Eu já devia ter calça de outra luva Ok Mas pode acontecer ao outorno Ficar também protegido da ferrugem também não Não há de morrer por causa disso Ora bem Isto está a ficar com bom aspecto Ok Pronto Aqui já está completamente negro deste lado Como eles dizem que fica exatamente E agora vou esperar um bocadinho E vou encostar isto aqui ao torno Deixar ficar isto aqui quieto Durante um bocado Se calhar está bem assim Se calhar está bem assim Pronto Ok E volto mais daqui a bocado E volto mais daqui a bocado Para dar uma boa Depois de teler de choque Deixar fica Cangem Ora, não há dúvida que aquele rosão só avançou até aqui porque esta espécie de formão daqui não avança ela quando encontra a tinta, encontra a mesma tinta ou seja, a tinta está bem agarrada isto até parece ter zinco aqui debaixo, não tenho a certeza mas a tinta está bem bem agarrada só que a corrosão chegando diretamente ao metal propriamente dito, ao ferro, a parte que pode facilmente oxidar ela vai avançar por baixo das películas protetoras todas e mais alguma e faz aquela espécie de sanduíche agora eu raspei também um pouco esta zona depois ponho aqui um bocado de fita daqui para ali e vou apenas pintar isto aqui com um bocado de uma tinta qualquer que tenho para ali também anti-corrosão e pronto, fico com uma fechadura com duas cores e não fico com uma fechadura com duas cores e não fico com uma fechadura com duas cores ok, isto por fora está suficientemente bom é só fazer uma limpeza para tirar a gordura aqui por dentro vou colocar ali assim, aqui nesta zona um pouco do mesmo produto anti-ferrugem e também não farei mais nada de especial vou só dar massa para dela para tirar umas coisas que estão ali agarradas ora vamos lá ver se não vou entornar novamente como fiz a bocadinho ou entornar uma grande quantidade porque isto espreitando aqui pelo buraco parece ser um bocado mais viscoso mas não é muito viscoso não, isto corre com facilidade portanto, provavelmente deixem-me enganar pelo aspecto da coisa ok, vamos agora eu não vou ter muito trabalho com esta zona interior porque depois vou deixar isto atascado em massa consistente e portanto não haverá problema para ela ainda que de corrosão vou deixar isto secar um bocado tirar isto daqui secar não será propriamente o termo mas enfim, fazer o que tenho a fazer vou retirar esta daqui ainda não passou bem uma hora desde que eu desde que eu já me sujei desde que eu apliquei o produto à outra placa que está aqui ao lado portanto, eu vou esperar mais um bocado para que ele faça o efeito que tenho a fazer e depois vou limpar cá temos a chapa ou a tampa da fechadura isto ficou com um aspecto bizarro de facto aparentemente podem haver outras a única explicação que eu encontro para esta zona brilhante é que a chapa aqui neste sitio não estaria de facto coluída isto é capaz de ser ainda a proteção inicial e não tem pinta de zinco não quer dizer que não seja provavelmente isto estava tudo completamente cheio de ferrugem talvez porque ela tenha migrado de outros pontos e tenha enxergado isto tudo tenha sujado todo o resto toda a placa mas aqui de facto havia corrosão aqui nesta zona parece não haver bom aquela substância que eu coloquei aqui terá pelo menos modificado o aspecto da ferrugem não sei se isto enfim não faço a mínima ideia do que isto quer dizer mas aspecto de ferrugem não tem mas pinta um bocado esquisita bom de qualquer forma como eu disse isto vai ficar escondido isto vai ficar tudo enxercado em massa consistente e tal caso arrumado eu até nem pensava colocar a substância aqui o tal o tal transformador de ferrugem como eles chamam aqui parar a ferrugem conversor qualquer coisa eu não pensava não tensionava para colocar depois resolvi fazer a experiência isto provavelmente não adianta nem atrasa mas de qualquer forma a experiência ficou feita bom vou agora vou agora limpar o resto da fechadura aliás ela está praticamente limpa eu já removi aqui o excesso daquela substância que eu coloquei na outra placa já limpei mais ou menos bem já preparei isto para ser pintado neste momento é provável que faça sentido eu dar aqui um pouco de pintura nesta zona depois fecho a fechadura e aí antes de fechar vou colocar aqui a massa consistente isto já está tudo a funcionar falta só aqui uma peça que caiu entretanto para não vão mal é só vou encaixá-la e aí Tchau, tchau.